O que é o Dr. Fabrício Itaboraí? A gente foi surpreendido com uma notícia de que uma paciente teria falecido aqui nessa unidade, motivada pela falta de atendimento, pela falta de médico, por uma série de negligências que foram apontadas por algumas páginas nas redes sociais que disseminam notícias fake. E essa é mais uma delas. Eu queria conversar com o Dr. Fabrício e com a Tatiana sobre esse atendimento. Como que a informação para atender essa senhora chegou até vocês? Então, o Cláudio, o que aconteceu? A gente estava aqui em atendimento, tanto o Dr. quanto eu, estava vacinando na hora. Chegou um funcionário aqui do Peninha, aqui do lado, me chamando, falando que uma senhora estava passando mal no carro. Imediatamente eu fui, o Dr. foi também. E chegando lá, eu observei que a mulher realmente estava grave. Então, nós pegamos ela, trouxemos correndo para o posto. Imediatamente o Dr. iniciou todo o procedimento que tem que ser realizado. Vou deixar ele falar o diagnóstico direitinho, que ela estava na hora. E nós imediatamente acionamos o SAMU, né? Porquanto que a gente viu que realmente era uma paciente muito grave. E foi o atendimento que ela deveria ter tido no momento. Essa senhora, você tem informação de onde ela era? Essa senhora, gente, ela estava vindo de Simonésia, São Simão do Rio Preto. Ela estava com uma consulta marcada aqui em Manhoaçu, porque ela já não estava bem lá, segundo os familiares dela. E ela passou mal no carro, né? E eles pararam ali, tanto que eles nem sabiam que tinha um posto aqui. Quando eu falei que eu ia trazer posto, ele falou, nossa, tem um posto aqui? Eu falei, tem. Vamos correr com ela para lá. Familiares estavam acompanhando? Familiares, familiares todos. Tinha filha, o marido, neta, o neto. Então, estavam todos presentes, todos viram o socorro acontecendo, o médico atendendo, eu atendendo imediatamente. E rapidamente o SAMU também chegou muito rápido e tudo foi evoluindo, né? Infelizmente, não conseguindo, né? Dar sobrevida a essa senhora. Mas em que situação o senhor encontrou ela, doutor Fabrício? Ela estava já sem pulso, né? Carotígio, verificamos, suspeitamos, né? Que estava em PCR, né? Parada cardio-respiratória. Aí iniciamos os procedimentos de ressuscitação, tentamos mais ou menos uns 20 minutos, o SAMU chegou prontamente. Aí eu já havia constatado o óbito, mas aí o SAMU verificou também e confirmou. Infelizmente, né? Essa senhora veio ao óbito realmente. Ela foi atendida como se esperava e em tempo aqui na unidade. Mas lamentavelmente algumas pessoas, né? Utilizam da boa fé daqueles que acompanham nas redes sociais e mentem descaradamente como foi mais esse caso. A gente não gosta de vir a pouco responder. A nossa vocação é para o trabalho, né Tatiana? A gente fica até chateada, né? Por conta da questão que vizinhos fazem isso, vizinhos que estão o tempo todo aqui dentro do posto. A gente não deixa a desejar. Foi feito sim o atendimento. O médico está atendendo aqui no posto. O doutor Fabrício está com a gente aqui. Aí, não sei. É, é lamentável. A gente só quis gravar mesmo, né doutor Fabrício? Para dar uma satisfação à população de bem, que não acredita em qualquer coisa. Inclusive, Caio, a família o tempo todo ficava falando que já estava esperando por isso. A paciente já saiu de lá grave. O tempo todo eles falavam isso, que já estava esperando por isso, né? E que tinha chegado a hora. Bom, obrigado aos dois. É uma pena a gente ter que vir aqui explicar, porque a gente para o trabalho, né? Para estar fazendo isso, mas a gente quer trazer para a população um verdadeiro esclarecimento. E pedir mais uma vez, muito cuidado, porque existem muitas páginas que disseminam esse tipo de informação mentirosa e que induzem vocês a acreditarem nisso. E dessa vez, mais uma vez, isso aconteceu. Prestem atenção no que vocês consomem na internet. Prestem atenção no que vocês conhecem.